Bom, a gente muda de assunto agora, a gente vai para a Serra Catarinense, sabe por quê? Porque começou hoje, lá nessa região, o festival gastronômico chamado Sabores de Lages, um dos maiores de Santa Catarina. Mais de 35 restaurantes participam desse evento. O festival gastronômico Sabores de Lages existe desde 2014, mas neste ano foi ampliado. Sabe qual o diferencial desse evento? São oferecidos pratos inéditos com produtos da Serra Catarinense. E o melhor, com preço acessível para todos os bolsos. Então nós criamos uma cesta de elementos, de produtos regionais, e nessa cesta cada restaurante escolheu elementos para criar um prato inédito para o festival. Então nós temos exemplos de mel da bracatinga, charque, truta, pinhão, amora serrana, goiaba serrana, queijo serrano. E esse foi o nosso tema para poder desenvolver esses pratos que estão participando. A gente foi conhecer o prato que a Lures preparou para o festival gastronômico, com elementos delicadamente selecionados, para proporcionar o sabor serrano a todos os paladares. Lures, e um dos teus pratos faz parte do festival gastronômico aqui de Lages. Como foi a montagem desse cheesecake? Quais foram os produtos que você decidiu usar? Como que isso aconteceu, essa criação? O cheesecake eu já fazia, mas é introduzir o queijo serrano, que o objetivo do nosso festival é justamente os produtos da Serra. Então ele tem introduzido o queijo serrano com geleias da Serra. Você acha importante estar trazendo esses elementos que são próprios aqui da região e estar em um valor mais popular? É muito importante. Daí a gente divulga os produtos da nossa região. E os produtores vão ficar mais felizes ainda também, porque eles vão ter aonde comercializar o seu produto. Importante. Provar então? Os pratos especiais do evento estarão disponíveis até o dia 30 de agosto. Para conferir os preços e os estabelecimentos participantes, é só acessar o www.festivalsaboresdelages.com.br Também tem vantagens, hein? Quem participar do festival já ganha esse passaporte gastronômico. Aqui dentro você pode colocar os selos dos restaurantes que você visitou. São mais de 35 aqui em Lages para conferir. E quem completar os 6 selos ganha esse kit de churrasco personalizado do Festival Gastronômico. Para poder comemorar, claro, com um churrasco, né? Que faz parte da tradição da Serra Catarinense. No dia 2 de setembro nós vamos ter o encerramento do festival, junto com o Serra Catarina, né? Que é o festival de inverno. Nós vamos fazer um evento bem bacana, vai ser um piquenique comunitário, com apresentações musicais e artísticas itinerantes, junto com uma exposição grande, com uma feira que nós vamos trazer aos produtores regionais, que tem esses elementos que são base para os pratos. Música Música